Bom, eu nunca te dei uma cintada no lombo, eu vou te dar, moleque. Você para de graça, viu? É, esse viado aqui, ó. E aí, gente! É, galera, tô de volta, dessa vez, trazendo mais um trote aí. E dessa vez vai ser o trote pro filho gay, né? Vou ligar pro pai de um inscrito aí, fingindo que o filho dele é gay, né? E nós vai ver a reação dele, tá? É, tá bom. Inscreve no canal aí, já dá aquele like também. Peço também, por favor, de quem não gosta desse tipo de zoeira, assim. Pra não levar a sério esse tipo de vídeo aí, porque esse vídeo é mais polêmico, né, cara? Quando aborda essa parada LGBT e gay, não sei o quê. Vem uma galera não amilitada e fica putaça, né? Gente, não é carmada, não pelo, tá? Fica tranquilo, esse vídeo é zoeira. É claro, a reação é real, não vou falar que é fake, né? Porque meu vídeo não é fake, eu sempre jurei isso. E vou jurar eternamente, porque eu não gosto de parada feia. Segue eu lá no... Arroba Mother Ocial. Tô esquecendo até meu Instagram pra vocês verem. Tá bom? É isso. Dá uma... Cusada do like aí, galera. Dá a cusada do like, tá? Que vocês têm que se inscrever no meu canal. Alô. Feliz. É o pai dele. Como é? É o pai dele. Ah. Prazer, prazer. Tudo bom? Joia. Joia. Cadê o Thales? Ah, ainda foi daqui uns cinco minutos ele tá aqui. É que eu queria chamar ele pra uma festa hoje. Ah, tá. Eu vou, deixa ele chegar e você liga, dá uma ligada de novo, ele fala com você. Tá. Ele já contou pra você ou não? Não, não falou nada. Não? Não. Do negócio? É que eu com ele tava começando a ficar, fazia um romance e tal. Aí ele queria contar também. Ficar é que a gente se gosta. Mas quem que é você? Não te conheço. Eu sou o Paulinho. Eu não te conheço ainda também. Mas ele conhece você de onde? Daqui mesmo de c... Isso aqui. Eu não tô sabendo de nada disso, não. Ah, eu achei que ele tinha falado. Nossa, então falei antes da hora. Mas quantos anos você tem? 14. Não tem, não. Ah, então depois aí eu falo com ele. Tá bom. Um abraço. Tchau. É, gente, ele não pegou tanta pilha assim não. Ficou meio desacreditado. Mas o Tales realmente foi comprar pão. Ele mandou a mensagem aqui. Ele demora um minuto mais ou menos na padaria até na casa dele. Na hora que ele voltar da padoca, vamos ver se ele vai me ligar, alguma coisa assim. Aí a gente faz o Paul Torá. Ai, que delícia. Vida. Oi. E aí, você vai hoje na festa? Ah, eu vou. Não quero nada. Não ganho nem uma piscina não. Não, pai. Daí você larga lá. Vamos na festa mais tarde hoje. Não, pai. Daí. Aí a gente vai lá hoje. Vai dar um arraso. Quem é que tá falando aí? Ah, cara. Eu já falei contigo. Já falou o que comigo? Você não falou nada. Ah, eu queria falar com o Tales. Já chegou? Você é o que? Você é um adulto ou você é uma velha? Ué, isso é normal. É, mano. Você tem uma voz muito estranha. Parece que você já é uma pessoa de idade. Pessoa de idade é essa tua bunda gorda. Ó, ó, respeita. Tô falando uma boa com você e você tá me xingando aí, ó. Ah, você tá tirando a minha... Tá tirando o meu voizeirão? Hã, voizeirão. Só voz de 80 anos é voizeirão? É, 80 anos que eu pego o Tales de jeito. Eu amasso ele na minha cama de solteiro. Mudando o assunto. O que você quer com meu filho? Ele é de menor, ele sabia disso, né? Eu também. Cê, tá bom. Duvido que cê é de menor. Não, na verdade, de menor é só a minha idade, né? Porque o meu negócio... Nossa Senhora! Ah, velho, cê já... Sei lá, cê tá achando com cara de trouxa, né? Achando? Eu já tenho certeza. Fala logo o que cê quer com meu filho aí, vai. Tô chamando ele, ué. Pra ir na night comigo hoje. Que night, ó? Cê é daquilo? Cê é de onde? Cê é de Marília, não é? Que Marília? Marília é o nome da minha tia. Quê? Marília é o nome da minha tia. Ah, vai tomar no seu... Você já tá me deixando irritado. Ah, vai você, ô vagabundo. Eu não queria perder a estribeira com você, mas você já tá me deixando irritado. Perder o quê? Perder a estribeira. Nossa, que vocabulário de bosta. É, que nem você. Eu vou desligar, viu? Dá licença aí. Pode desligar à vontade, ô. Cordo. Cordo. Eu sou ativo, mas a gente troca de vez em quando. Ah, vai tomar no teu... Vai. Fuleiro do caralho. Pau no p... Pau no p... É o seu, viado. Pô, dá licença, mano. Cê não vai falar mais desse viado aqui, não. Vai falar mais desse viado. Pau no teu problema, velho. Pau, eu criei um fio homem. Não criei um fio viado. Que coisa. Desligou de novo, gente. Eu tô ligando aqui, mas ele tá atendendo, não. Daqui uns 10 minutos, eu vou ligar pra ele. Eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar legal, hein. Ô, Thales. Você de novo, cara. Eu não vou devolver mais o celular pro Thales. Ah, eu achei que ele ia pegar o celular já. Você de novo. Você de novo. Eu que falo isso. Você de novo. E que moral você tem de mandar essas coisas... Mandar tua bunda pra mim? Que bunda? Essa bunda feia, branquela aí que você mandou aqui. Gostou? Ah, tá de certo. Eu achei que era o Thales que ia atender. Você não merece ver nada, meu. Eu não vou atender o meu celular. Você não merece ver nada, meu, não. Eu não vou explicar o que tá acontecendo, cara. Você quer conversar sério agora? Eu quero ver o que tá certinho o que tá acontecendo. Porque eu não criei. Fio pra ser viado, não. Vamos falar de homem pra homem agora? Quem falou que você é homem? Ah, eu sou homem. Eu tenho pênis. Quê? Tem pênis, mas não usa. Usa. Só pra mijar. Coitado. Pergunta pro Thales aí se eu não uso. Ô, parceiro, vou fazer o seguinte. O teu pênis deve ser aqueles pênis em saguizinho. É? Pela tua voz. Ó. A voz do senhora aí. Deixa eu falar um negócio. Não liga mais não que eu não vou te atender mais. Eu quero conversar sério agora. Comigo eu não vou te atender mais. Sem piadinha. Quero falar sem piadinha. Vamos falar igual macho, rapaz. Deixa eu ter que dar risada de você, né, velho? Ó, seguinte. O cara que manda a bunda pro cara é macho. Tá, tá, vou falar uma coisa pra mim. Tá, mãe? Teu pai sabe que você é viado? Não. Não? Não. Nossa, cara, que decepção. Não, ele não é homófibos. Você que é o merda da história, velho. O que que tem o Thales ser gay? O Thales não é gay. É? O Thales não é gay. Ele joga pedra com a mão esquerda? Ele joga pedra com a mão esquerda, velho. É. E você canta com a mão direita, né? É. Dorme de meia. É. Você acha? Ó, velho, vai. De boa na boa. Não liga mais que eu não vou atender mais. O Thales não vai pegar o celular mais. José merda. José merda é o seu, idiota. Você gosta de tanga no aro também. Você é gay igual nós mesmo. Eu respeito. Eu respeito. O Thales é gay por influência. Você também curte, eu sei. É, eu curto o teu... Vou falar melhor. Eu curto tua bunda, essa bunda branca aí, ó. Se você é merda. Não, mas você tá certinha. Minha bunda é boa mesmo. Eu sei que eu sou gostosinho. É? Pra quanto que eu já deu essa bunda aí? Não, eu só faço trabalho sujo. É? Ó, ó, parceiro, vai. De boa. Segue tua vida, que o Thales vai seguir a vida dele. Não. Isso é quem, pai. O Thales é meu homem. Ah, ele é teu homem. Eu comprei essa bosta desse celular aqui pra ele. Pra ele ser alguém na vida aí. Ele fica falando com um viado que nem você. Me interesse bem com um monte. Esse celular caro do caralho aqui. Ele tinha uma porcaria de um celularzinho. Não tinha esses contatos. Agora eu tenho cinco. Esse... O que que tem a ver uma coisa com a outra, ô? Caralho, vai. Não é do mais, velho. Para, vai. Passa pro Thales. Rola muxa. Passar pro Thales. Eu não vou passar pra ele. Não adianta. Olha, você some daqui. Você não vem aqui que eu vou te dar uns tapas na orelha. Para, velho. Deixa eu falar. Thales, Thales, meu amor. Vida. Vai tomar no seu c... Amor da p... Para de ficar ligando, cara. Para, ué. Eu já tô pegando a paciência. Ô, Thales, conta pro teu pai que você esmaga a linguiça com o bumbum. Fala pra ele. Porque ele não quer acreditar. Ai, se foder. Vai emagar a linguiça com o capeta, ô. Sai fora, ô. Cabeja de ovo. Sai daí, ô. Cabeça de pico mal matado. Pera aí, ô. Cabeça de talha de barro. Vai viver tua vida. Vai dar o cu pra quem quer comer você. Vai ser feliz. O Thales. O Thales. O Thales, o teu nariz. Ah, você não pode decidir o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. Eu não posso decidir o que ele gosta, o que ele não deixa de gostar. Mas eu posso me impor minha vontade. Porque ele é de menor e ele vai seguir... Até ele for de menor, ele vai seguir a regra que tem dentro de casa. Vê aí, eu vou saber de onde você é. Eu vou saber que rua que você mora aqui em casa. Eu vou ir na tua casa. Eu vou falar pro teu pai. Eu vou falar o que tá acontecendo. Quer dar também? Hã? Você também quer sentar no cabrunco? Não, você acabou de falar mesmo agora que você só dá? Você não come? Não, eu faço os dois. Um bom homem faz tudo do que o seu homem pedir. É. Esse é meu lema. Ô, Zé Ruela, passa teu endereço pra mim. Eu passa. Se você for o boiola mesmo que você fala aqui, é passar teu endereço aqui pra mim. Passo. Passa que eu vou ir na tua casa. Eu vou trocar ideia. Pego. Pega o papel de tamanho e falar com o filho que ele tem dentro de casa. Pode falar. Pega o papel aí que eu te passo. Eu quero ver se você é homem o suficiente pra você vir aqui. Se você tem coragem de enfrentar aí o meu corpo. Ô, turdoado. Cadê o caneta? Pega uma caneta lá pra mim que ele vai me passar em dele. Vai lá, pega a caneta. Pega a caneta lá. Pode pegar, Thaline. Eu quero ver se esse cara vai vir aqui. Esse cu sujo aqui. Ó, já tô falando coisa pro meu filho que eu não falava, cara. Você tá me tirando do sério. Ah, sai fora. Eu tô falando coisa pra ele que eu não gosto de falar. O que você quer? Dá a caneta, caralho. O que você quer? Bunda amassada. Pra quê? Pra quem você quer a caneta? Dá a caneta, Thaline. Por favor. Não, você não vai na casa dele, não. Por favor. Pode passar aí caneta aí, Thaline. Eu não tenho medo desse bunda suja, não. Bunda suja tem um c... Esse gordinho aí, cheio de celulite na bunda. É uma mula mesmo. Fala, rua. Bairro, centro. Eu falo até o nome da casa pra você. Fala aí. A casa do caralho, número 79. Vai se fuder. Você tá com graça comigo. Isso aí acho que é zoação. Vai se fuder, vai. Ó, ó. Chega, vai. Ó, eu vou pedir... Vamos fazer o seguinte? Eu sou macho o suficiente pra dizer. Foi mal. Foi mal o quê? Foi mal. Eu não vou mais pegar ele, não, tá bom? Não vou mais dar essa bugada nele. Eu acho que eu vou começar a pegar mulherinha, mulher. É a melhor coisa que você faz na tua vida. Parar de tal c... E começar com o meu c... Você é casado? Eu sou casado. Então, ajeita os esquemas aí. Você tá apanhando a conversa pro outro nível agora, hein, véi? Não, você deve ter amiga aí, ui. Eu sou um cara casado. Eu não tenho como arrumar esquema pra você. Vai, véi. Vai na rua isso aí. Arruma. Ah, mas você parece que tem umas amigas suculentas. Que amiga suculenta, ó? Você já experimentou um homem? Vai tomar no seu c... Experimentou um homem, ó. Calma, cara. Que que tem? Tá cansado, véi. Vai. Ô, Thales. Quando você pegar o telefone, vem aqui pra casa, que eu tô só de cuequinha te esperando. Nossa, cara. Você não tem vergonha na cara de ficar falando isso? Eu sou um baita de um homão cheio de pelo. Teu pelo. Teu pelo eu vou descobrir no tábora que eu te achar. Eu sou um homem bomba, cara. De tanto espermatozoide que eu libero. É, só sou pelo c... Ah, na redondeza aí, pelo jeito que você mora aí. Você deve morar aqui na Cavalcante, aqui na... Aqui na Araceli, pra esse lado aqui, do lado do meu aqui. Eu moro em bairro de elite. Eu tenho que matar pro sei lá cagar. Vai lá, aproveita. Eu tenho dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Tô vendo dinheiro. Por que que você acha que o Thales fica comigo? Ele ganha, fi? Ganha. Olha aqui. É pegadinha. Pegadinha. Agora você vem com um gassinho pro meu lado? É sério. Pergunta aí pro Thales aí. Pra você ver. Pergunta o quê pro Thales? O Thales não vai falar com você, véi. Não, eu preciso falar com ele. Pergunta pra ele se não é pegadinha. Pera aí. Thales, faz favor um pouco. O quê? Oi? O quê? O que vocês erram? Ela tá falando esse negócio de pegadinha aqui. Ah, caiu tanto. Gente, ele desligou, ué. Agora que a melhor parte ele me desliga. Caiu. Cadê ele? Tá aqui, ele tá a f... Alô, pai. Brincadeira. Paulinho, meu amor. Quer falar com você. Alô? Alô? Fala, José Arruela. Acabou agora? Não é isso. Isso é gozação, né, véi? É, pegadinha. Pegadinha. Para, você perdeu a linha aí, ué. Sai fora. Fala a verdade aí. Isso aí é zoação mesmo, né? É zoeira. É zoeira. Mas se você quiser experimentar... Toma, véi. Experimenta aí, pai. Eu só gosto, eu só gosto da minha mulher. E bunda de homem eu não gosto. Eu fiquei... Você é gaúcho? Que gaúcho? Sai fora. Ah, porque eu fiquei sabendo que você é gaúcho e gosta do cacete. Se f... Como é que sonou? Paulinho? Paulinho. Falou, Paulinho. Tudo de fora. Falou. Desculpa, viu, qualquer coisa. Não, de boa. Ó, agora você vai aparecer na internet. Por que aparecer na internet? Que é a pegadinha. Que é a pegadinha, eu sei. Mas por quê? Eu vou aparecer na internet. Você gravou isso aí? Aham. Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Vai, santo. Ô, Tadio. Essa porra que é youtuber? É. Você não vai gravar. Você não vai pôr na internet isso aí mesmo, não, né? Não pode? Não pode. Eu tampo a cidade e tampo o nome também. Não, pode pôr. Só fica o som. Voltou, né, então? O negócio da bunda lá que pode pôr também ou não? O negócio da bunda. A tua reação. O negócio... Mano, você não sabe como é que eu fiquei nervoso de ser, cara. Pode pôr. Cara, o Thales foi lá no mercado, você ligou. Aham. Aí eu falei, mas que porra é essa, ô? Ô, Paulinho, amor. Eu falei, mas que o Thales agora arrumou um viagem pra namorar? Ah, não. Mas aí é pegadinha. Depois ele pede pra gente mostrar meus vídeos lá pra você ver. Ah, beleza. Tá? Mas a tua cara pode pôr aqui na hora da bunda? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.